Foi por volta das 6 horas da tarde no cruzamento das ruas Nereu Ramos e Guarani, na área central de Pato Branco. A colisão envolveu esta caminhonete Hilux e este automóvel Voyage. A condutora do automóvel sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade. Chovia no momento em que o acidente aconteceu.